E Fahel, já temos o resultado da enquete sobre a permanência ou não do Turco, na visão do torcedor. O Atlético deve demitir o técnico Antônio Mohamed ou não? 67% pelo sim, 29% ou não. E a gente é gratos, ingratos com esse homem que tem potencial. A gente sabe a proporção de americanos e cruzeirenses votando nessa enquete, né Isabel? Porque vão usar até como referência a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, mas se você assistir 15 minutos do jogo de Palmeiras e São Paulo, ou se você entender um pouquinho de futebol, você sabe que são dois contextos totalmente diferentes. Um Palmeiras que cria, que arma, que luta por cada bola e um Atlético morto em campo no Maracanã, que poderia ser facilmente goleado. Se o Flamengo repete a goleada do Fluminense pela atuação do Atlético, não seria nada assustador. Existem contextos no futebol. O futebol apresentado pelo Atlético em dois jogos, deu um chute no gol e que passou aperto com o Emelec, que brigaria para ser rebaixado aqui no Campeonato Brasileiro. O contexto é outro. Por isso, todos os argumentos para uma demissão do Turco existem. É engraçado o Atlético, por quê, né? Eu estava vendo o jogo no emissor aí, aí o comentarista, olha, esse treinador tem que dar um jeito ao time que o treino está feio. Aí foi lá falar com o treinador, o jogador chegou, acho que foi o Zarate. Quem que eu marco, quem que eu marco, depois de 20 minutos. Aí o Turco até hoje não sabe quem que ele marca. Mas é uma injustiça, porque ele é bom, ele precisa encontrar o caminho ainda. Mais uns seis meses e esse time vai ficar certinho. E o pessoal está me acreditando na internet para esse cenário aqui, mas não, o repórter que estava ao lado falou, o Zarate veio aqui e pediu instrução para o treinador. O Hulk já fez isso em outros jogos, o Hever já fez isso em outros jogos. É o jogador que tem que ir lá implorar para ele uma instrução, porque ele não tem esse poder, ele não consegue fazer isso em outros jogos. Você é igual de criança, ô turco, você tem que gritar mais com os meninos. Pega o fulano, pega o ciclano, você fica caladinho. Então, Levin, a questão é só comunicação. Ele foi falar, ele sabe falar espanhol, mas foi falar em turco com o Zarate, aí o Zarate não entendeu. Mas aí o meu amigo Puguinha falou assim, mas o jogador tem que fazer por conta dele. Aí se ele marca o Rodinei, o treinador tira ele do time e fala, você tinha que marcar o Everton Ribeiro. Aí é desobediência, o treinador usa isso contra ele depois. Agora o Lauro Lopes foi às ruas, saber da torcida atleticana. Qual que é a opinião? Turco fica, sai ou tá só na Berlim? A torcida tá na bronca, viu? O Adeus na Copa do Brasil acabou com a chance do tricampeonato e com a paciência de muito atleticano. Principalmente com o Turco Mohamed. Turco Mohamed, sua opinião seria? Vai! Tá aqui ainda? O cara conseguiu fazer o rendimento do Arana cair? Nunca vi isso, ué. Quando surgiu a notícia que ele estava cogitando a demissão dele, já tem que demitir. Se você pensa em demitir, você não tem confiança. Ah, tá na hora de mandar embora, né? Não funciona mais não. Já tentou de tudo aí, não tá indo. O negócio é futebol, o Galo tem que ganhar. Se é o Turco ou não, o Galo tem que ganhar. A relação entre os alvinegros e o técnico, que já não era lá essas coisas, ficou ainda pior após a eliminação para o Flamengo. E olha que, analisando apenas os números, a temporada não é ruim. Desde que chegou ao Atlético no início do ano, Turco Mohamed comandou o time em 43 partidas. São 26 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Até aqui, ele soma 2 títulos e a eliminação da última quarta-feira. No campeonato brasileiro, o Galo está em quarto lugar, 2 pontos atrás do líder. Até aí, parece tudo bem, né? O problema para o torcedor está no desempenho da equipe. Porque trocando o técnico, com certeza o desempenho do time vai melhorar. Isso eu garanto, eu tenho certeza. Boa parte dos números é do mineiro, né? O negócio mesmo é brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O que importa é taça, velho. O Galo tem que ganhar é taça. A parte da torcida, a torcida está fazendo. Falta o time entregar agora para nós. O próximo desafio do técnico argentino à frente do Atlético é no próximo domingo, contra o Botafogo fora de casa. Já o desafio da torcida parece outro. Finalizar, se demitir o Turco, qual seria a opção no mercado? Essa é a grande pergunta também. A única coisa que passa na minha cabeça agora é daqui do Brasil. Seria Renato Gaúcho, mas também não treina também. Não sei, não tem. Não tem. A verdade é essa, não tem. O Sampaoli está livre aí. O cara saiu do Olimpíaco lá, pode trazer, que nós vamos buscar no aeroporto. Tem outra. Você está tranquilo a mim? Na hora. Pode trazer o Curirinho na hora. Ah, infelizmente, agora no momento eu nem vejo um nome não, mas eu sei que tem que ter mudança, porque o time do Galo não pode jogar como time covarde não. O time do Galo é time grande. Nós temos que bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. E é isso aí, fora Turco. Fora Turco! Fora Turco! Fora Turco! Fora Turco! Tem como fechar mais, Miltinho? E para o atleticano que está em dúvida, aí sem saber quem que pode vir, eu fiquei sabendo que o Paçoquinha está liberado do mercado. A fábrica de rapadura dele deu uma parada, porque não choveu lá na região dele, e é uma boa opção para o Atlético. Ô, Toledo, você sabe que se o Paçoquinha estivesse comandando o Atlético com esse rendimento, ele já teria se demitido? Certamente. Por que o Turco não foi? Porque ele habla. Eu já falei, torcedor mineiro tem muito mais paciência com quem habla, seja com chuteira ou comandando o time na beirada do campo. O rendimento pode estar abaixo, mas a paciência, o charme de quem habla, interfere demais na avaliação. E olha que ele pegou o time com o melhor desempenho do Brasil, o time que mais impressionava no Brasil. Imagina se esse cara pega um trabalho para começar, para montar, para dar uma cara, uma identidade para esse time. Se ele vem desconstruindo, descendo degraus e dando passos para trás com o melhor time do Brasil, imagina se fosse necessário ele lá no começo começar a subir escada. Mas aí você é injusto, porque o que ele está fazendo? Ele está atrapalhando o time, desconstruindo para poder fazer do jeito dele. Isso demora. O atleticano não tem paciência. O atleticano se irrita fácil. Ele acha que vai ganhar tudo. Então deixa o turco. Na hora que chegar no fundo do poço, ele vai começar a fazer de novo, aí fica bom.